Olha que notícia boa viu, o grupo russo que já está na fase final de compra da UFN3 anunciou durante reunião na última sexta-feira com o governo do estado que pretende retomar as obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras aqui em Três Lagoas agora no mês de julho viu As obras da unidade de fertilizantes nitrogenados da UFN3 em Três Lagoas devem ser retomadas em julho, esse é o planejamento do grupo russo que se reuniu na última sexta-feira com o governador Reinaldo Zambuja e o prefeito Ângelo Guerreiro além dos secretários de governo do estado para tratar da política de incentivos fiscais para a retomada da fábrica a reunião ocorreu uma semana depois do anúncio de venda da fábrica da Petrobras para o grupo russo a reunião foi realizada em Campo Grande e teve a presença de integrantes da Petrobras bem como do vice-presidente da Acron, Vlaudimir Cantor que afirmou que a empresa está motivada com o negócio no encontro ficou definida a criação de um grupo de trabalho para que o governo do estado Prefeitura de Três Lagoas e Acron estabeleçam termos de acordo de concessão de benefícios fiscais para a retomada das obras da UFN3 que foram paralisadas em dezembro de 2014 com 81% de conclusão essa definição pode acelerar a venda da unidade para a empresa russa o governador Reinaldo Zambuja fez uma avaliação da reunião município da CUP ... eles sejam felizes que estão indo, elas são felizes para fazendas com empresas clínicas e infelizmente o que elas não eram apostadas por alguns estudos de vocês, o que é o futuro. A gente sabe que já tem uma ecossistência para tudo mais. A gente tem que se depender, mas aqui tem que nos melhorar. O nosso trabalho de uma rede é a gente o que já tem que nos servir já a gente saber era bem forte, a sua parte, a sua parte, a sua parte, a sua parte, o público da Avela do Apobre, o Cougre da América, porque discutiram uma grande história sobre o mundo. Ainda que a sua vida, quem viveu, quem está o seu amigo, qual é a palavra, almas, os filhos da mediática, os filhos da região, a sua parte de中ínio, o que é que está feito na natureza, mas que a prioridade política existe essa parte da sua autoridade para verbas Muito produtivo, como é que há de um difícil, se eu sou recetou a presença do dos rosto, a presença temporalidade da nossa cidade, é que o que a gente tem dentro do trabalho e nunca dunno, não há certeza de que o que a gente tem no futuro, é, não há certeza de que o povo, que vai dar para a vida que eu ligo esse. E que o povo, que a gente tem no poder de energia, Se inscreva no canal e ative o sininho.